Quando se fala de desmembramento, é uma demanda enorme de serviços, é serviços recorrentes, e todos esses clientes aí, eles vão precisar atualizar anualmente todos esses cadastros. Então, por isso que o desmembramento, ele faz você dobrar o seu faturamento, capaz de dobrar o valor da sua proposta, porque todo esse contexto aí, a depender de quantas áreas for dividir, nós aumentamos o valor, porque dá trabalho. E assim, tem áreas hoje que elas não conseguem ser regularizadas completamente por falta dessas instruções. São áreas desmembradas abaixo da fação mínima, e elas hoje ficam como posse, eles não conseguem terminar o desmembramento. Tem muito por todo o Brasil, aquele proprietário que era um latifundiário, e ele vai ali e doa parte da terra para os seus funcionários. E aí, o cara vai doando parte da terra, dois hectares, um hectare, e aquelas pessoas ali não conseguem desmembrar. Aquelas pessoas vão morar ali, vão ter sua posse, podem ter CCR, TRK, mas elas não vão conseguir a regulação completa com a matrícula do imóvel. Por quê? Porque foi abaixo da fração mínima, isso prejudica em algumas situações. E por isso que a gente tem muito trabalho para fazer. Então, se você não consegue fazer o comum moral de maneira completa dessas áreas, você consegue fazer uma regularização mínima dessas propriedades, porque você sabe aqueles cadastros que aquela aposta pode ter. Então, você ajuda também aquelas pessoas que são abaixo da fração mínima em fazer todos os cadastros que ela pode ter ali e deixar tudo regular. Ogualdade! E aí, vem lá!